Não, você não está no canal errado, sim, eu tô na conta do Yusuke, mas eu tô aqui só pra fazer um negócio Eu vim pedir pra vocês aqui mandarem perguntas pra nós, pra mim, né, no caso, pro ChadonResponde Então é nóis, um vídeo bem rapidão mesmo, então, até mais Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando! Então é nóis, parça! Manda perguntas no ChadonResponde aí na descrição, que é nóis Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais